Foi aprendida nas ruas aqui de São Paulo uma viatura policial clonada. Preste atenção nesse caso. Pra quem olha assim a viatura, não consegue encontrar uma diferença entre ela e a original. Nem mesmo os policiais que trabalham com as viaturas originais conseguiram, conseguiram ver a diferença. O trabalho foi praticamente perfeito, né? Praticamente. Por que não perfeito? Porque os policiais descobriram que esta viatura era clonada, né? Essa história é surpreendente. Os policiais olharam pra esta viatura e não acreditaram. Falaram, peraí, mas uma viatura clonada não é a verdadeira? Não, não é a verdadeira. Essa viatura foi montada por bandidos, por criminosos aqui em São Paulo. A viatura estava abandonada, foi deixada em um estacionamento. Eu vou trazer uma reportagem completa desse caso pra você ver a ousadia onde o bandido chega. Tem um preso nessa história, veja. Olhando assim, até parece uma viatura como outra qualquer. Mas o veículo é um clone, uma cópia fiel dos carros usados por policiais civis de Mogi das Cruzes. Estavam em um estacionamento na Vila Formosa, zona leste da capital. A viatura foi reproduzida em um veículo que tinha sido roubado em fevereiro deste ano. A semelhança com a viatura original impressionou até os agentes. É uma clonagem muito bem feita, com as mesmas características de uma viatura de Mogi das Cruzes. E agora nós estamos apurando exatamente o motivo, por que foi feita uma clonagem, uma viatura semelhante à utilizada pela polícia civil. E também para que possamos identificar quem seriam essas pessoas que estariam fazendo uso do veículo. Há suspeitas de que o veículo clonado era utilizado há pelo menos um mês. Foi quando a polícia recebeu as primeiras denúncias feitas por outros policiais que estranharam a presença constante de uma viatura de Mogi das Cruzes circulando frequentemente em plena zona leste da capital. Dentro do veículo também foi encontrada uma cópia de uma camiseta usada por policiais civis, com um distintivo. O dono do estacionamento onde a polícia encontrou a viatura foi preso. Ele confessou inclusive que saber que se tratava de uma viatura clonada, bem como sabia que era um veículo produto de crime, também no caso um furto. A partir da confissão dele de participação num crime de receptação, ele foi autuado em flagrante delito sem direito à fiança.